É de beautiful tonight Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Caraca, vai, será que eu vou saber ainda fazer isso? Enfim, né, quanto tempo vai que eu não faço vídeo? É, acho que fazem 14 dias, mano, que eu não posto vídeo aí no canal Eu expliquei no último vídeo porque foi e eu falei que eu ia dar esse tempo Foi por causa das coisas na escola que chegou o final do ano e eu tinha muitas provas pra fazer e tal E eu avisei no último vídeo que eu ia dar um tempo aí, eu ia fazer as provas E depois que eu ficasse de férias, eu ia voltar a fazer os vídeos E mano, finalmente aí estamos de férias, agora vai voltar o bagulhão normal Essa já é a primeira boa notícia aí Mas enfim rapaziada, eu já quero dizer aí, eu tô trazendo Eu nem sei o que é que eu tô trazendo, mano Eu tô trazendo alguma coisa com a M14 BR Imperial Que foi uma das armas que chegou aí na segunda parte da atualização do Super Soldado Eu vou tentar trazer com todas as outras armas imperiais que chegaram Tipo saco, assim que elas saíram foi a época que eu meio que parei, tá ligado? Fazer vídeo que eu tava estudando pros bagulhos da escola Então eu acho que essa é a primeira arma imperial que eu tô trazendo aí pro canal Mas relaxa que eu vou trazer, vou tentar trazer todas as outras que ainda restam Mas enfim rapaziada, eu quero esse vídeo que vai ser um vídeo mais pra aviso Pra gente se situar que agora eu tô de férias E primeira coisa que eu quero pedir a vocês, não prestem atenção na gameplay É, mano, dá uma descontada aí porque eu tô muito mal, muito mal Foi 14 dias que eu passei sem fazer vídeo, foi 14 dias sem jogar Então cara, eu voltei, tá ligado? Que eu não sabia nem praticamente como era que fazia o negócio Tá vendo, esse ano do zero eu ainda joguei antes assim pra ver se não ficava tão feio Porque o negócio tava tenso, mano É, mas deu pra fazer 100 kills de boa, eu não sei como, tá ligado? Deu pra fazer 100 kills Mas cara, foi um mistério, porque eu não tava jogando nada aí Mas enfim, eu peço a vocês que dê uma relevada nessa gameplay As próximas eu vou tentar melhorar, que eu já vou dar uma treinada maior Mas enfim rapaziada, tô de férias Como eu disse a vocês, esse ano eu vou ter poucos dias de férias Porque tipo, eu vou ter 20 dias contados de férias Minhas aulas começam dia 12 de janeiro Muita gente tava perguntando se essa escola era de doido, de não sei o que Era escola militar Mano, sei lá que diabo é aquilo, mas eu sei que eu só voto dia 12 12 de janeiro eu tô de volta na peleja estudando Mas enfim, mano São 20 dias de férias 20 dias de férias, eu vou tentar aproveitar Os vídeos vão voltar ao normal Isso aí eu garanto, tá ligado? Caraca, eu tô até gaguejando, não tô sabendo fazer o bagulho não Tanto tempo sem fazer vídeo, tá ligado? O cara fica assim, mas enfim Vou tentar trazer, vou tentar não Eu garanto que vai voltar ao normal aí o canal Muita gente tava perguntando se ia ter semanão Cara, eu vou tentar Eu vou tentar trazer semanão Porque eu prometi que todas as férias eu ia trazer semanão Pra quem não sabe o que é o semanão É uma semana Onde eu posto o vídeo todos os dias, tá ligado? Eu vou ter 20 dias de férias só Ou seja, 3 semanas Então eu vou ver, velho Talvez aí uma dessas aí eu possa Trazer vídeo todo dia, tá ligado? Mas enfim, mano Esse aí foi o primeiro aviso que eu tô de férias Dos bagulhos do semanão Talvez eu traga E o segundo aviso que eu quero falar, mano É que eu tinha que trazer esse vídeo hoje Hoje é meu aniversário, mano Dia 27 de dezembro Estróitinho tá fazendo um ano a mais Completando 17 anos hoje Só falta um ano pra eu ser preso, moleque Mas enfim 17 anos aí Tô só avisando, né? Ou seja, indireta pra vocês mandarem os parabéns Mas mano Completando 17 anos aí Da última vez que eu fiz o vídeo Eu acho que faz Um ano certo que eu fiz o vídeo Eu me lembro como se fosse hoje Era alguma coisa com a Jack Hammer DDB Gold Que eu fiz falando do meu aniversário Muita gente desejou Feliz, parabéns e tudo Então eu já vou agradecendo aqui Que eu sei que a galera vai comentar Vai botar texto, texto aí Mas enfim, muito obrigado já aqui E teve muita gente na página Que me mandou mensagem Desejando os felizes Parabéns Mas mano Na página eu não tô dando pra responder, cara É muita, é muita gente É muita gente mesmo Tipo, sai fora do controle, tá ligado? Eu não consigo responder todo mundo Então me desculpa se tu falou lá E eu não respondi Mas cara No vídeo aqui eu vou tentar agradecer A todos que comentaram aí Desejando os parabéns Mas mano É nóis Deixa eu ver aqui se tem mais alguma Eu tô desaprendendo a fazer vídeo Como é que pode um negócio desse Não, mas relaxa Relaxa É o que eu tô dizendo Esse vídeo aqui tá Saindo um negócio meio em cima Meio que tá ligado A gameplay não tá Essas coisas todas Eu também Meu comentário não tá Essas coisas todas Mas é o que eu tô dizendo Calma, eu tô voltando Faz 14 dias que eu não faço vídeo O cara meio que desaprende Tá ligado? Eu não sei porque aí Mas o cara meio que desaprende Mas eu vou voltar aí devagarzinho Mas rapaziada Foi um vídeo rápido Tá ligado? Só mais pra trazer esses avisos É... Sobre a M14 Imperial Sim, mano Olha aí Ó, eu tinha que falar da M14 Imperial No começo do vídeo Tá ligado? Era no começo de tudo Depois que eu dava os avisos Agora eu tô Tô fazendo o contrato Vamos no final Mas enfim, mano É só a M14 Imperial aí, cara Pra mim A M14 EBR A M14 EBR Eu sempre Sempre fui a Foi a mesma opinião Sobre essa arma Pra mim Uma das melhores armas do jogo Ela vara 100% Um recoil Que, cara É muito fácil de controlar Você brinca com ela Tá ligado? Apesar daí Na gameplay Eu tá descendo o dedo E tem hora Que eu não tô conseguindo controlar Que eu Mano, eu tô uma vergonha Na gameplay Eu tô uma vergonha Não sei como eu peguei isso aqui Mas enfim, mano É uma arma super fácil Super fácil de jogar Se você quer rodar nela, mano Eu recomendo Principalmente Por ela ser aí Imperial, né Que é essa versão sazonal dela Então, cara Se tu Eu nem sei se é sazonal, mano Mas enfim Se não for Me desculpa Mas eu tenho quase Eu tenho quase certeza Que é sazonal Mas, mano É uma versão sazonal Se você ganhar ela Vai dar uma valorizada Monster na sua conta Tá ligado? E, mano É a M14 EBR Cara É uma das armas mais fáceis de jogar E nego chora Nego chora Mas, mano Desce a perna Sala Mata todo mundo Pra nego chorar mesmo Porque não tem isso não Ó Só lembrando aqui, mano Eu tava jogando aí Eu pegando as cenas Eu fui quicado Algumas vezes Muita gente chora Cara Se você faz isso, mano Não faz isso não, velho Porque é arma, mano Tá no jogo Não é pra usar Eu sei que Mano, é osso O cara jogar Quando o cara É BR Fica um negócio Apelão e tal Mas, mano É tá no jogo Tá ligado? É pra usar, velho Tá no jogo É pra usar Se ele pode usar Você também pode Tá ligado? Então não fica de choro, mano Pro cara Tá no jogo É pra usar Eu, tipo Nas antigas Eu tinha uma mentalidade Muito fechada Com relação a isso Eu também não gostava De arma Apelona Mas, mano Hoje eu tô Meio que aberto assim Tá ligado? Eu não tô mais ligando Eu jogo com minha cara Pode vir do que for Tá ligado? Se der o cara mata Se não der Não mata Pronto Mas, rapaziada Foi isso aí Caraca, pode ver Hoje foi um vídeo Bem diferente mesmo Dos vídeos que eu faço Um vídeo aqui Sem corte, tá ligado? Sem muita enrolação Eu gaguejando Fazendo tudo Mas, enfim, rapaziada Se tu gostou do vídeo aí Deixa aquele joinha maroto Que é pra nos ajudar Que, moleque Agora a gente vai voltar Com tudo que é férias Tem 20 dias de férias aí 20 dias produzindo pro canal Na moral, tá ligado? Naquele up Naquela instigação Maluca Doideira Do bode louco E é nóis, mano Deixa teu like Teu favorito Curta minha página No Facebook Tá aí na descrição Me segue no Twitter Comenta aí o que tu achou Do vídeo Da M14BR Não se esquece De meus parabéns Que eu vou ficar muito feliz Com o mandato E é nóis Falou, rapaziada Fui E valeu E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.